O próximo ponto que eu tenho para falar com vocês é sobre a experiência do cliente. Escreve aí para mim, experiência do cliente. Quando a gente fala em experiência do cliente, é extremamente importante a gente pensar não só depois da compra, na entrega. Tem muita gente que pensa só na entrega. Só que a experiência do cliente é construída no antes, durante e depois. Como assim, Sabrina? Antes, durante e depois? Primeiro ponto é que a experiência do cliente começa a construção no antes. Antes dele comprar na sua loja, ele tem uma experiência com a sua loja. Uma experiência em ver uma foto, uma experiência em ler uma descrição, uma experiência em se conectar, uma experiência em ver melhor o seu produto. Então, começa antes. Uma experiência em navegar pelo seu site, o seu site ser chato, o seu site ser fácil, o seu site ser ruim. A experiência em construir dentro do seu site, formas de pagamento de maneira fácil. A experiência humanizada de compra começa no antes. Antes dele passar o cartãozinho na sua loja. Escreve para mim, experiência do cliente é antes, durante e depois. E durante? Durante o processo de compra, a experiência do seu cliente, ela tem que seguir maravilhosa. Ele comprou, ele precisa receber a informação que o pagamento foi aprovado. Ele comprou, ele precisa ter a informação do rastreio. E tudo isso é possível você fazer de maneira automatizada, sem você virar um robô, sem você virar um escravo do seu negócio. E isso traz uma segurança maior do nosso cliente. Porque a experiência do nosso cliente é formada por antes, durante e depois. Beleza? Depois que a gente entende, né, sobre a experiência do cliente no antes, durante e depois, vem o depois. O que é o depois? O depois é depois que o cliente compra. Depois que o cliente compra, aí sim você deve se preocupar com uma embalagem, com uma entrega rápida do correio, com a gestão rápida disso tudo. Porque quando você está antes, durante e depois com o seu cliente, você consegue mais pessoas comprando de você constantemente. Você consegue muito mais pessoas comprando de você várias e várias e várias vezes. antes, durante e depois. Experiência do cliente não é só embalagem. É aqui que muito empreendedor caga na retranca, como diz lá em Minas. Tem uns ditados que só tem lá na Itinga mesmo. Falar em Itinga, qual que é a sua cidade? Escreve aí para mim a sua cidade. Deixa eu saber de onde vocês estão. O que a empreendedora amadora faz? Ela ouve assim. Sabrina falou que a experiência do cliente é importante. vou comprar embalagem. E aí ela vai lá e compra mil embalagens. Porque se comprar mil embalagens, ela ganha 15 centavos de desconto. Olha que louco. Ela compra mil embalagens e cada embalagem custa... Vamos colocar, cada embalagem custou 4 reais. Ela gastou 4 mil reais com a embalagem. Agora, pensa comigo. Se ela hoje faz 100 vendas por dia, divide para mim, Thomas, 4 mil, 100 vendas por mês. Divide para mim 4 mil dividido por 100. Dá 40 meses. 40 meses dividido por 12, dá quanto? Ela comprou embalagem para 3 anos e meio. Você tem noção que merda é essa? Não é inteligente você comprar embalagem para 3 anos de empresa pelo simples fato de economizar 15 centavos em cada embalagem porque você não tem estratégia para entender quanto investir em embalagem. Experiência do cliente não é só sobre embalagem. Eu vou repetir de novo. Se você vai lá e compra 4... Você compra mil embalagens. Você comprou mil embalagens porque tinha 15 centavos de desconto. Só que você faz 100 vendas por mês. Vai dar 10 meses de embalagem. Você comprou embalagem para o ano inteiro. E aí depois fala comigo Ah, eu não estou vendendo. Aí você olha na casa da pessoa e está entulhado de embalagem. Entulhado de produto. Não é inteligente você investir em embalagem, investir em produto, se você não tem método. Não é inteligente você colocar dinheiro em embalagem e produto se te falta método para vender o produto. A melhor embalagem, o melhor produto sem método de venda, sem a ferramenta certa, sem a mentalidade certa vira entulho dentro da sua casa. Exatamente isso. A sua embalagem mais bonita, o seu melhor produto que você fez todas as pesquisas possíveis, a sua melhor cheirinho, papel de seda com carimbo. Se você tem tudo isso e não tem método, não tem mentalidade, não tem ferramenta, isso vai virar um entulho dentro da sua casa. Não é inteligente você investir assim. É por isso que você precisa de conhecimento. É por isso que você precisa de método, ferramenta e mentalidade. Escreve para mim MFM. E aí as mesmas pessoas que não têm dó de comprar mil embalagens, que vai ser o suficiente para ela trabalhar um ano inteiro com aquele entulho lá dentro de casa, são as pessoas que não têm coragem de investir em conhecimento. São as pessoas que não estão no ambiente correto. São as pessoas que não fazem parte da comunidade de pessoas que vão faturar 50 mil por mês com o seu e-commerce. Porque se você está no meio de gente que malha, adivinha quem vai ser a próxima pessoa com o bumbum na nuca e a barriga trincada? Ao menos saudável você vai sair de lá. Se você está no meio de pessoas que fuma, adivinha quem vai ser a próxima pessoa que vai fumar? Agora, se você está no meio de pessoas que falam de e-commerce, que vendem e-commerce, que fazem 50 mil reais de faturamento, adivinha quem vai ser a próxima pessoa a vender 50 mil reais?